Olá pessoal, Ricardo Hent aqui, pela primeira vez eu vou fazer um reaction aqui, um vídeo de reação ao trailer do Star Wars Despertar da Força, acredito todos nós que será o último trailer, na verdade, tinham saído dois teasers, um no final do ano passado, outro no começo desse ano e agora esse trailer, então vamos lá, tô vendo pela primeira vez aqui com vocês. Uau, ele é um cara, quem é você? Eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, eu quero fazer uma coisa Mas eu não tenho nada para lutar Nada vai estar no nosso caminho Eu vou terminar O que você começou Olha essa música É verdade É verdade É verdade Tudo de tudo Especial O espírito F Vale F enviado A espíritма A Adventure A pirâmide J eu não posso Eu estou A força, ela está chamando para você. Apenas deixe-la entrar. Caraca! Cara... Olha, fantástico! Fantástico! Tem tanta coisa para falar sobre esse trailer. Primeiro, está mais claro para todo mundo que a Rey, de fato, é a protagonista desse filme. Essa pedra já estava sendo cantada há algum tempo. Isso aqui provavelmente é ela, né? Parece que a roupa dela... Pelo menos eu fiquei com essa impressão, né? Que é a roupinha dela ali, ó, né? Só está com, tipo, um capuz e a máscara por cima. No pôster que saiu essa semana também, deu para ver. Ela está maior no pôster ali. Então, está mais na cara ainda de que ela realmente vai ser a protagonista desse negócio. Numa das falas do primeiro teaser, que é até uma fala do Luke no Retorno do Jedi, que ele fala, a força é forte na minha família, meu pai tem, eu tenho, minha irmã tem também. Então, eu acredito, especulo uma vez, pode ser o Kylo Ren e a Rey sejam irmãos. Eu já pensei nessa possibilidade, né? O Kylo Ren, que é esse grande vilão. Agora, é incrível... Cara, é incrível a questão estética, né? Do J.J., a equipe dele. Olha aqui, olha esse cenário, cara. Isso é um cenário digital e... Perfeito! Que lugar... Gente... Eu não consigo especular, cara. Que lugar é esse? Esse aqui seria a Tatooine? Não, né? Eles falam que... Eu li pouca coisa sobre esse filme, né? Mas eu estava vendo que vai ter esse planeta Jakku, né? A arena da Batalha de Jakku, que é onde a gente viu muito dos dois primeiros teasers, que é onde ela está agora, por agora. Então, pelo que dá para especular, parece que se foi realmente ela ali naquele primeiro momento, é ela e o BB-8, né? Eles dois são dois... Gatunos? Será? Não sei. Acho foda. O visual da Rey é foda. Esse cajado incrível. Muito, muito maneiro. Vamos ver o que mais aqui, ó. Ainda Jakku... Cara, olha a cara dessa menina, cara. Daisy Williams, eu não conheci, não vi nada por ela. E, na verdade, quando saiu a escalação do elenco, eu também não fiquei tão empolgado assim, porque a galera é muito nova e... Mas eu achei... Essa menina, a gente tem que ver como vai ser a interpretação dela, mas, cara, ela tem cara de tipo assim, eu sou tough, eu sou durona e eu consigo fazer as coisas, mas, ao mesmo tempo, me proteja. Que eu acho que é uma coisa legal pra um protagonista, entendeu? Que a gente se afeiçoe por ele e a gente veja um cara comum, entendeu? Então, excelente. Vamos ver o que mais. É o login da Lucas Chilme, foda. É bem legal. E aí... O Novo Império, né? Eu não sei se vai ser esse realmente o nome. Gente, eu tô falando muita coisa aqui do pouquíssimo que eu li, tá? Mas é essa galera que tá meio que querendo re... Reestabelecer o Império, entendeu? Querem pegar tudo ali que foi o Império da Vader e Imperador e querem trazer essa coisa de volta, inspirados por esse cara. E o Finn, que é o outro protagonista, que muita gente tá dizendo que ele é um Jedi, mas eu acho que totalmente... Estão jogando esse foco pro outro lado, né? Que ele apareceu com sabre de luz e tal, mas eu acredito que ele não vai ser um Jedi. E como eu tava falando, ele parece um Stormtrooper que realmente deserda e aí encontra lá a base rebelde, vai ficar do lado dos rebeldes. Eu acho que o lance dele aparecer segurando o cérebro de luz até nesse trailer aparece. Talvez seja uma coisa meio igual o Han Solo no Império Contra-Ataca, quando ele vai cortar a barriga do Tantan, entendeu? É uma coisa meio assim, você pode usar um sabre de luz sem ser um Jedi. Aí ele fala, Fui criado pra fazer alguma coisa e... Olha que incrível! Eu não tenho nada pra que lutar, né? Ah lá, tipo, seria a base dos rebeldes talvez? Continuação daquela... Daquela cena do teaser. Olha que foda, cara. Eu tava vendo um filme esses dias com o menino, né? O Adam Driver, que faz o Kylo Ren, e ele é muito mirradinho, ele não parece tanto cara de vilão, mas a voz dele é muito boa, né? Olha como é que ele fala. Eu vou finalizar o que vocês começaram. Darth Vader, foda. E ele tá fazendo um sif-trick aqui, cara, no Paul Dameron, que é o Oscar Isaac. É um personagem que eu não tenho a menor ideia do que ele... Ele é um piloto, obviamente, da Aliança Rebelde. Que eu não sei se vai continuar sendo chamado Aliança Rebelde mesmo, com o fim do Império? Não sei. Mas, cara, usando um truque aqui pra convertê-lo, cara. Olha que foda. E aí mais um pouquinho daquela perseguição da Belenion Falcon. Olha a música, cara! Olha que foda. Gente, olha esses dois, cara! Olha esses dois! Demais, demais! Cara, parabéns pro casting que, pô, pegou dois atores que a gente não conhece. Galera nova. Olha o visual. Olha a composição. Incrível. Incrível. E, cara, eu fico puto da galera sendo o maior hate em cima do menino aqui, que eu esqueci o nome, que faz o Finn, por ele ser negro. Eu ouvi vários comentários hoje, cara. É podre demais, né? Gente querendo fazer boicote ao fim do Star Wars por causa disso. Cara, não tem nem o que falar. Enfim. Vamos lá. Como é que ela fala, velho? Volta aqui. Eu como é? Eu vi. Tem histórias sobre o que aconteceu. É verdade. Todas elas. Harrison Ford. Olha isso, cara! Me lendo um foco dentro da... High Speed lá. Cara, para. Volta. Olha aí. Olha essa galera. E a música, né? A música... Gente, olha essa batalha, cara. É engraçado porque... É inteligente, né? O trailer tá pegando um pouquinho mais das cenas que a gente já viu nos outros teasers. Então, de certa forma, ele ainda continua sem revelar muita coisa, entendeu? Essas são as mesmas cenas aí. Eu fico, por exemplo, se alistando na Aliança Rebelde. Olha! O som, né? Olha esse robô, meu irmão! Bad Robot! Aí, ó. Caraca! Olha o design dele. Tem umas banderolas aqui, né? Caramba! Isso aqui... Gente, que lugar é esse, cara? Nossa! Vamos ver. Jedi, Dark Side, Light Side... Olha a Brienne! Não, cara! Capitão Fasma! Foda! Gente, olha a cara dessa menina. Caraca! Que incrível essa batalha, gente! Volta! Volta! Cadê? E olha aí... Gente, olha... Cara, não tô te chorar vendo essa imagem, Caíra. Que maneiro, cara! Que maneiro! E mais uma vez, nada de look, gente! Esse é o maior mistério do filme. Ele não tá nos pôsteres. Ele não tá em nenhuma imagem divulgada. Ele não tá no trailer. Ele não tá no teaser. E aí, o Finn segurando o sabre de luz naquela batalha na neve, né? Que a gente viu no primeiro teaser, né? Quando apareceu o Kylo Ren, aquele sabre de luz em forma de cruz. E dá pra ver o Kylo Ren sem o capacete, né? Ele como Adam Driver. Caraca! Não, e olha a expressão do Finn. Olha a cara de medo dele. A cara de medo. Irado. E sabe o que é mais foda? Isso é uma coisa que a nova trilogia errou muito, né? Que é o sabre de luz emitindo luz no cara. Repara que na nova trilogia não emite. O sabre de luz tá ali e o cara não fica iluminado pela luz da parada. Fica muito falso, né? Agora olha que foda. Acendeu, acendeu vermelho. Foda. Foda. Just let it in. Deixa entrar? Sei lá. Cara, incrível esse trailer de Star Wars The Force Awakens. Também começou as vendas de ingresso hoje. E eu já garanti o meu. E eu tô maluco, cara. Vai ser foda. Eu vou ver numa das primeiras sessões porque... Deixa eu até pausar aqui. Eu vou ver numa das primeiras sessões. Tranquilaço. Sem ninguém. E vai ser foda. Vai ter vídeo aqui com certeza. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse trailer de Star Wars The Force Awakens. Vamos especular. Vamos pirar. Porque falta pouco menos de dois meses até a estreia. Gente, tô maluco. Tô maluco. Se inscreve no canal pra ver mais vídeos do Território Nerd. E a gente se vê. Tchau. Olha isso. Foda. Foda.